Sr. Deputados, nós não desconhecemos essa matéria, nem desconhecemos aquilo que referiu ser uma discriminação injustificável. Nós temos vindo a trabalhar na revisão do nosso sistema de proteção no sentido de corrigir desigualdades, discriminações que são injustificadas. Recordo, aliás, até esse propósito, que foi no âmbito deste trabalho de revisão que nós propusemos alterações no âmbito do apoio ao desemprego dos contratados através da figura do contrato administrativo de provimento. E nessa matéria da análise que fizemos, concluímos que era necessária uma intervenção legislativa para corrigir. Quanto à matéria suscitada pela Sra. Deputada, nós vamos corrigi-la. Estamos a corrigi-la. Não é necessária uma intervenção legislativa. Não é necessária uma intervenção legislativa porque a atual lei permite já resolver o problema. E está a ser ultimada uma circular conjunta da Direção-Geral do Orçamento e da Direção-Geral do Emprego Público que sanará por inteiro a situação descrita e que visa ser corrigida pela proposta de Vossas Excelências. E digo mais, digo mais, e corrijo com outra vantagem. É que corrigimos todas as situações de contratos, não só a dos professores. Não só a dos professores. É de todas as situações de contrato. E essa situação será corrigida. Sr. Deputado Francisco Colossan. Ah, Sr. Deputado Helena Pinto para um pedido de esclarecimento. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro de Estado e das Finanças, ouvimos a sua intervenção muito atentamente e congratulo-me com o facto do Sr. Ministro reconhecer esta situação e mostrar a abertura para a resolver. Não pomos em causa, como é óbvio, a existência de qualquer circular. Mas também gostaria de dizer ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças, já que estamos de acordo e da parte do Bloco de Esquerda estaremos abertos a uma reformulação do texto, porque não votamos isso agora para que fique clarificada essa situação. Sr. Ministro das Finanças. Sr. Presidente, primeiro, pelas razões que explicitei, não há necessidade de intervenção legislativa para resolver a situação, basta no domínio, digamos, interpretativo e através da circular que referi, é o bastante para sanarmos de uma vez por todas esta situação. De mais a mais, a norma proposta por Vossas Excelências é tecnicamente, eu diria, mal formulada, na medida em que há matéria que tem a ver, por exemplo, com prazos de garantia, os termos em que deve ser ou não considerada a caducidade, é uma norma aberta, não devidamente limitada e que geraria profundas dúvidas e problemas até de interpretação jurídica na forma como ela está regida. Segundo, é incompleta porque visa tratar somente de um caso que é dos professores e o caso, as situações a serem corrigidas são bem mais amplas do que essa. E não havendo necessidade de intervenção legislativa, Sra. Deputada, o Governo tem essa solução, implementará essa solução e o assunto estará definitivamente resolvido sem a necessidade de estarmos aqui e inserir uma norma que será uma norma deficiente, sob ponto de vista técnico, nesta Lei do Orçamento. E faloemos ou corrigiremos a situação, aliás, num âmbito bem mais vasto do que aquele que a vossa proposta pretenderia. Nós vamos até um pouco mais longe do que aquilo que era proposto por vossas Excelências. Muito obrigado.